É bom aproveitar o começo do ano para fazer compras e depois revender e ganhar dinheiro. 2020 vai ser bom. Porto Brás para você fazer economia? Ó, você tem opções como essa aqui por R$ 15,00 e tem também top por R$ 10,00 cada. Saia jeans bem longa R$ 45,00 e tem macaquinho por apenas R$ 30,00. Você vai arrasar no verão e aí você compra maiôs, vários estilos, a linha plus size você encontra a partir de R$ 35,00 e conjuntos a partir de R$ 25,00. Calças, tem várias estampas a partir de R$ 35,00, que é o mesmo preço do macaquinho. Masculino, muitas camisas e polos, sabe quanto? R$ 25,00 cada. Cropped, tem vários tamanhos, cores, tem bordados a partir de R$ 15,00. Procura Body, tem vários modelos direto da fábrica a partir de R$ 15,00. E a mochila super reforçada tem várias cores, R$ 50,00 cada. E a partir das duas da manhã o shopping está aberto, é shopping Porto Brás. Honeyman com a Rua Cheers, venha fazer economia, você vai encontrar de tudo. Aproveite para revender agora no começo do ano, é a hora certa, venha conhecer.